Olá, gente boa! Estamos com mais um vídeo do Farmos, como leitor 19, na sequência de vídeos aleatórios do Farmos, como leitor 19. A vaquinha aqui, ó, tá tomando água. Tá tomando água no quê, cara? Tá comendo o quê? Isso aqui é o corcho de comida? Não tem como tomar água aqui. E não tem comida. Tá comendo... Isso aqui é o quê? Ferro? Alumínio? Não sei, parece ser mais brilhoso que o concreto. Mas sai daqui, vaca! Vai pra lá! Sai! Olha, pisa com o pé dentro. Eita coisa, esse aqui é o problema de ter vaca mansa. Se fosse a risca, eu chegava aqui correndo e abri os braços e saía jogando pedra pra trás, correndo lá pro fundo. Olha o atarrodeando ali, ó. Bom, eu tava aqui, né, olhando aqui esse pátio aqui que eu fiz na frente das vacas, nesse campo que eu passei a grade na frente das vacas. Olha o quê que virou isso aqui. Não, 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 não. Isso daí tá parecendo o jardim da nona. Tá cheio de flor no negócio aqui, ó. Se fosse no terreiro, tava bonito. Mas isso aqui no meio da roça não é pra ter flor aqui. O quê que essas flores tão fazendo aqui? Mas que coisa! Eu pensei, será que eu planto alguma coisa aqui nesse campo aqui na frente? Alguma coisa assim? Eu falei, pelo menos eu vou deixar ele menor e dar uma ajeitada nele aqui, ó. Nessas pontas aqui, ó, que vem do campo pra cá. Eu vou desfazer, né? Passar o rolo aqui. Fazer ficar verde o chão, né? Graminha bem pequenininha. E daí nasce aquela graminha de terreiro, né? Não essa grama alta aqui. Vai ser só a graminha que tá aqui por baixo, ó. Aí eu fui lá e comprei esse rolo aqui, ó. Essa tranqueira velha aqui, né? Eu já tinha mostrado pra que que serve e como funciona lá nos tutoriais do Farming Simulator 19. Então, sabe tudo que eu falei de mal desse rolo aqui lá? Sabe? Era mentira? Não! É mais ruim do que a gente achava que era. Tranqueira trabalhar com esse rolo aqui. E eu falei naquele mesmo vídeo que talvez saía o outro rolo do Farming Simulator 17, que era bem melhor de trabalhar, né? Bem melhor de trabalhar com aquele lá do que com esse daqui. Porque a gente quer erguer esse rolo aqui. Não tem, ó. Aperta V com toda a força. Pois ele não ergue. Pra erguer tem que desengatar, manobrar o trator e engatar ele aqui. Daí apertar X, daí que ele vai levantar. Aí, por exemplo, eu quero deixar ele levantado até aqui. E a que hora eu quero abaixar ele de novo? Aí eu desengato, manobro tudo o trator. Vem desse lado e eu vejo que eu esqueci de desdobrar. Tranqueira! Aí tem que manobrar tudo de novo. Vim até aqui, dar ré, engatar. Aí pressionar X pra ele desdobrar e abaixar, né? Q pra desengatar. Manobrar de novo o trator e engatar aqui. São movimentos muito comuns para as pessoas que trabalham com esse rolo aqui. Por quê? Porque ele é uma porcaria. Não sei quem que inventou isso aqui, ó. E muitas pessoas, assim como eu, estão passando raiva com essa tranqueira. É de arrancar a tecla do teclado, né? Muitas pessoas, você que já parou de jogar Farming, você que tinha uma caneta e enfiou dentro do ventilador ligado. Então, uma raiva vai puxando outra coisa que dá raiva. Ó, 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 ó. Aí você vai manobrar pra deserguer o rolo, ele começa a andar sozinho e não deixa você engatar. Vem aqui, rolo. Que tipo? Ó, você vai manobrar pra engatar lá no outro lado. Não, ele quer engatar nesse lado. Faz o seguinte. Joga essa tranqueira no barranco. Que vá. Vá parar de se incomodar. Vamos lá. Dia 4 de dezembro foi lançado, então, o rolo que eu falei que devia de ser lançado. O rolo do Farm Simulator 17. O Lyser R300. Custa 900 dólares apenas. Com vista da tranqueira aqui, custa 16 mil. Eu não sei se esse preço tá certo, tá? Por ser um mod, pode ser que o preço eles estejam, eles que tenham feito mais barato. Mas eu só sei de uma coisa. Baixe esse mod. Precisa trabalhar com rolo no chão, restaurar solo, desfazer campo. Baixe esse mod. Não pegue essa tranqueira aqui. Nem compre esse daqui. Então vamos lá, vamos comprar ele. Você pode escolher a cor principal também. Olha aqui, muito bom. Vou comprar amarelo mesmo, porque era o mais famoso lá do Farm Simulator 17. E ali está ele. Ah, rolo. Ah, rolo. Quanta falta que você fez, cara. Você fez uma farta danada, cara. Você não sabe o quanto triste que tava a vida aqui no Farm Inc. Sem você, rolo. Por favor, não vá embora mais. Fica aqui. Aí é só você pegar o trator, engatar ele atrás do trator ou na frente. Esse daqui é legal que você pode engatar na frente ou atrás. Vou até fazer uma demonstração. Olha só, cara. Que beleza. Você não. Você sai daqui. Você também. Paridarizada. Olha, cara. A diferença de se trabalhar com isso aqui é muito grande, porque a gente pode abaixar onde quiser. Abaixei aqui. Abaixa. É só apertar V para baixar. E já está passando. Já está restaurando o campo. Digamos que eu quero deixar um pedacinho para trás. Sem problemas. V para erguer. Anda o tanto que você quer andar. E V para baixar novamente. Cara, é muito mais simples esse daqui. Eu não sei por que foram inventar aquilo lá. Aquilo lá é uma pioria que aconteceu, né? O jogo em si teve bastante melhorias. Mas aquele lá é uma pioria que o Farming Simulator 19 teve em relação ao Farming Simulator 17. Você que concorda, comente. Você que discorda, não fale nada. Tá bom? Eu prefiro mais esse. Se tiver alguém aqui que prefere o outro, eu duvido que tenha. Mas se tiver, só comente para ver. Só para mim ver se tem bastante gente. Eu duvido que tenha alguém, cara. Não é possível que alguém goste daquele rolo lá mais do que esse aqui. Se tem mil vezes melhor, pode manobrar ele do jeito que for. O outro, você vai dar ré com ele. Ele se dobra tudo. Tipo aqui, ó. Digamos que eu tenha engatado ele atrás do trator. Aí eu passei aqui, terminei um pedacinho e ficou aquele pedaço para trás. Se eu fosse dar ré com o outro para cá, é provável que ele ia para lá. Aí você ia para frente, para trás, para frente, para trás. Parecendo aqueles passarinhos bobados que de vez em quando ficam no chão fazendo isso aqui. Indo para frente, para trás. Nós fazemos a mesma coisa com aquele rolo lá. Então, esse daqui é muito mais útil e eu espero que vocês baixem ele e se incomodem bem menos ao fazer uma restauração de campo no Farm Simulator 19. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários. Gostou, clique em gostei, inscreva-se e até o próximo vídeo do Farm Simulator 19. Na sequência de vídeos aleatórios do Farm Simulator 19. Na sequência de vídeos tutoriais também que estamos fazendo também no Farm Simulator 19. Um abração a todo mundo que está assistindo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho